Vamos começar uma nova série de vídeos neste momento com a instalação do Windows, do CentOS, de uma distribuição em Linux. Portanto, vamos começar porque era a máquina virtual, neste caso será para esta turma, 3.18a. Portanto, isto será então o CentOS 7, o build é o 17.09, se não estou em erro, e portanto vamos então instalar. Automaticamente, portanto, ele vai encontrar, já disse isto várias vezes, mas de qualquer forma é necessário identificar para CentOS, que é uma distribuição de Red Hat, eu vou explicar rapidamente aqui a instalação e depois explico um pouco mais sobre CentOS. Portanto, é diretamente para Linux, Red Hat, 64 bits, porque Next, o tamanho necessário, ao mínimo, ou conveniente, será 1 GB de memória, pode ser menos, mas 1 GB, Next. Vamos criar agora um disco de 8 GB, Next, em VDI, para o sistema virtualizado, dinamicamente alocado, o nome do disco, e criamos então isto. Agora, em termos de características de interfaces, como sempre, vamos utilizar duas interfaces, uma para permitir a instalação de pacotes, porque está ligada lá fora, para não haver confusão, uma outra, que será então uma placa de rede interna, que vai ficar então para Internet, onde depois vamos fazer um conjunto de ligações. Daqui, o que é que é necessário também, a nível de storage, apontar para o disco, para o CD, com o qual vamos então instalar. Podemos instalar, neste caso, nós temos aqui o CentOS, o DVD, ou o mínimo install, que podemos fazer o download já de monstro local. O mínimo install, portanto, ele faz a instalação, e vai buscar pacotes, portanto, ao exterior, e aqui, neste caso, faz a instalação diretamente do DVD. Portanto, neste caso, eu vou fazer aqui com o DVD, devido a problemas aqui de largura de banda, e vamos então fazer esta instalação. Open, ok, e vamos dar então, fogo na peça. Isto está a sair no canal? Está? Está com som? Ok, portanto... Está? Robótica? Então, deve ser problema qualquer aqui, eu logo vejo. Portanto, vamos então fazer install do CentOS. Isto deve ser a afinação, porque isto é um novo sistema. E vamos então ver, aqui, em termos de instalação. Portanto, ele vai arrancar com o Anaconda, neste caso, em ambiente gráfico. Vou tentar pôr isto, não sei se isto está visível para todos. A ver, é mais ou menos isto está a sair. Ok, está bem. Portanto, neste momento, quando iniciamos, ou quando clicamos dentro da janela do CentOS, o VirtualBox e o CentOS, ou neste caso o Red Hat, muitas vezes não são muito compatíveis. É necessário depois instalar o Guest Editions, que já vou demonstrar. Mas, portanto, quando passamos a mexer, ficamos com o ponteiro do rato preso na janela, porque não conseguimos vir cá para fora. Qualquer forma, para fazermos isso, carregamos então na tecla de Controlo Direito do rato, como está agora, e então o rato pode circular livremente. Portanto, aliás, diz aqui Controlo Direito. Portanto, vamos então fazer o Capture, vamos instalar com a versão em inglês dos Estados Unidos. Primeira coisa que temos que definir, e em qualquer instalação, é o local onde nos encontramos. Portanto, aqui em Portugal, está um pouco a chover aqui, não sei, tem água, está aqui um bocadinho de água. O teclado é sempre, então, conveniente e necessário indicar ou adicionar o teclado físico com o qual estamos a trabalhar. Portanto, nós estamos a trabalhar com o teclado português. Neste caso, em inglês, podemos remover, podemos também colocar em segundo plano, Done. E agora, em termos da instalação, ele vai verificar onde vai buscar a informação. Se estivermos atrás de um proxy, não é o caso neste momento, podemos então identificar quais são os parâmetros do proxy para podermos ir lá fora. Portanto, temos agora Installation Destination. Portanto, ele vai instalar aqui, mas é necessário selecionar duas vezes. Poderíamos fazer partições e tudo mais, e incripação do sistema, mas vamos deixar isso para uma segunda genúpsia. Done. Ele, neste momento, e uma vez que estamos a instalar via DVD, temos então a possibilidade de poder optar por definir um basic server, onde poderíamos então selecionar diferentes pacotes. Development Tools, e portanto já estão associados também diferentes tipos de pacotes instalados. Neste caso, nós vamos instalar o mínimo install, que é também a mesma coisa que temos no ISO. Portanto, vamos então fazer Done, e neste momento, temos tudo aquilo que será necessário. Podemos também definir o Network, o LostName, mas faremos isto posteriormente. Vamos então fazer Begin Installation. Neste momento, vamos então atribuir a password para o root. Uma password, boé, de, complicada. Como é isso que dizem não é certo? A password not match, obviamente, não é? Provavelmente vou começar a fazer uma password 1. Mesmo assim, não sei se consigo acertar. Vamos criar então aqui um utilizador. Portanto, o utilizador será então formando. Poderia ser uma outra coisa qualquer. Atenção que há o username em Linux. Nós podemos criar utilizadores com caracteres maiúsculos. Com caracteres maiúsculos, portanto com maiúsculos. No entanto, não é conciliável e traz alguns problemas em termos de Linux. Assim como não devemos criar utilizadores que comecem por números. Portanto, preferencialmente o utilizador. Vamos também definir este como administrador. Este utilizador. Vamos dar então a palavra pass. E done. Espero ter acertado na palavra pass. E, dentro em pouco, vamos ter então o sistema instalado. Portanto, aqui. O som como é que está? Está bom o som? Não? Está bom? Está melhor? Epa, esse som está um bocado... Eu tenho que rever aqui o som. Agora já não vou ver no próximo vídeo. Sou um robô. Olha o robô. É para o menino e para a menina. Olha. Só acabar aqui a instalação. Vou então indicar por baixo. Nós tínhamos aqui um... Já tínhamos aqui um Debian instalado. Vamos só verificar onde é que podemos fazer o download deste sistema. Portanto, se fizermos aqui o download. Download dos centros. Os mirrors que estão, neste caso, definidos. Isto está um bocadinho lento. E o temos em que é? Então, aqui, no download dos centros. Podemos, desde logo, ou fazer o download em DVD. E, portanto, temos tudo desde já disponibilizado. Ou, então, podemos... Everything ISO, também. Ou o minimal ISO. Onde podemos, depois, escolher, em termos de mirrors, os ISOs para instalar. Portanto, e depois, toda a instalação vai ser feita baseada em termos de internet. Portanto, o Centros é uma distribuição... Só aqui ver como é que ele está. O Centros é uma distribuição que foi adquirida e depois mantida. Portanto, ele começou inicialmente por ser, portanto, uma distribuição livre. Portanto, só com repositórios da comunidade Fedora. Como a Fedora, como a comunidade Fedora também alimenta o Red Hat, e o Red Hat é uma distribuição de Linux, mas já com características de... Temos que se efetuar pagamentos, não é totalmente open source. A própria Red Hat adquiriu a comunidade Centros e, de alguma forma, contribui depois com versões um pouco mais... Não tão recentes do seu Red Hat, mas ficam então disponíveis. Mas o que quer dizer é que um Centros pode trabalhar como se tratasse de um Red Hat. Portanto, no fundo, no fundo, é praticamente a mesma coisa. Existem algumas alterações relativamente a nível das versões, das distribuições que estamos a utilizar. Gostou a ver se ele já terminou. Ok. Portanto, já terminou a instalação. Capture. Vamos então fazer reboot. Após o reboot, só esperar enquanto... Porque isto chove e o Centros depois ainda se constipa, fica molhado, ainda se constipa, e, portanto, ele vai agora ali num instante lá atrás. Portanto, vamos ver agora que instalações iniciais é que vamos realizar. É lá de arrancar, está bem? Só mais alguma coisa, então. Vamos a ver se ele agora arranca. Portanto, podemos então fazer o download. Estes são dos países, ou no país onde nos encontramos, em Portugal, temos aqui dos países mais próximos. Podemos também optar e fazer então o download destes ISOs. chamam a atenção que, no caso, por exemplo, do EverySync ISO são 8,1 GB, portanto, como podem ver, é um bocadinho. No caso de minimal ISO, aquilo que acontece é que temos 792 MB, portanto, é muito menos. E, no caso do DVD, nós depois temos, então, 4.2. Portanto, aqui existe um resumo daquilo que podemos, então, instalar. Só ver se ele já terminou ou ainda não. Capture, vamos ver se eu... Isto está difícil. Ah, já está. Ok, às vezes é preciso um empurrão. Portanto, vamos arrancar. Ele tem a versão do kernel a 3.10, portanto, é antiga, comparativamente com aquela que existe agora, e já temos, então, aqui a versão do Centros. Vou só utilizar aqui isto e... Ok. Parte inicial. Temos o Centros instalado, era aquilo que pretendíamos. Agora, aquilo que temos que fazer neste momento, reparem que temos, então, aqui o login, aquilo que vamos, neste momento, portanto, realizar, será a instalação, portanto, dos pacotes mínimos. Portanto, capture. Vamos entrar, então, como formando. Ok. A password do formando. Espera. E estamos, então, como user formando. A primeira coisa, então, que temos que fazer, será verificar se temos a interface em cima. Então, temos, então, o IP address, gosto mais de utilizar este comando, e verificamos, então, que temos duas interfaces. A NP0S3, a NP0S8. Portanto, isto agora, com o SystemD, portanto, os sistemas ficaram a renomear assim, deixou de ser o ETH0 e o ETH1, para além de termos o loopback adapter. Portanto, primeira situação, e como nós tínhamos a primeira interface ligada à One, vamos, então, colocar em cima, ou vamos iniciar aquela placa. Para o fazermos, vamos, então, e nós ainda não temos estudo ou não entender nada, vamos, então, entrar para root, então, SU-, substitute user, ou system user, e, neste momento, já estamos, então, a trabalhar como root, e, para tal, vamos, então, levantar a interface. IFUP, NP0S3. Outra forma seria o DHClient para esta interface. Portanto, ele levantou, como podem ver, esta placa, se fizermos, agora, novamente, IP-ADRESS, ele demonstra, então, que temos o IP-10.0.2.15, portanto, como temos a placa em NAT, este é o IP habitual que o VirtualBox atribui. Portanto, após isto, vamos, então, a primeira coisa que vamos fazer será sempre a atualização do sistema, portanto, YAMP-Y-UPDATE. o menos Y é para dizer yes a tudo, o senhor sim, e ele vai, então, fazer a atualização do sistema. Portanto, dependendo da altura em que fizemos a instalação, é quando temos os pacotes, portanto, ele tem agora aqui um conjunto, agora, de pacotes para instalar, vamos ver, tem um Eclate Manager, e agora temos aqui um conjunto de pacotes, eu não queria perder muito tempo com isto, espero que seja suficientemente rápido, para eu depois parar aqui o vídeo e passarmos, então, é lá, ele agora está com o vento para as costas, e, portanto, aquilo que temos, temos o IPTables, temos 37, temos o Biotils, vamos ver, e só mais um bocadinho, até lá, hoje é sexta, não é? Sexta-feira, é aquele dia maravilhoso, e, pronto, docentos, há mais coisas a dizer, portanto, nós depois vamos instalar aqui um repositório do Apple Release, e podemos desde já ver, portanto, repositórios em termos de Mirrors, vamos voltar aqui ao nosso Debian, se viermos, então, aqui, Apple Apple Mirror, portanto, o Apple Mirror, é, ou quer dizer, Enterprise Linux Distributions, ops, não há ver, só um bocadinho, porque ele está um bocadinho lento, portanto, Extra Package for Enterprise Linux, e este repositório é muito interessante, porque ele contém um conjunto de software que nós podemos e devemos utilizar, vamos só aqui ver se ele faz o resto da instalação, só mais um bocadinho, e, pronto, enquanto isso, outros pacotes, após isso, após a instalação, vamos fazer uma outra coisa, que é, vamos instalar o MAT, portanto, portanto, aquilo que acontece, para instalarmos o MAT, que será um ambiente gráfico, e vamos instalar também o X, nós, e isto é a grande vantagem do Linux, é que existe muita documentação, muito tutorial, que nos pode auxiliar, portanto, se fizermos, AUTO INSTAL MAT DESKTOP CENTOS, por exemplo, CENTOS, olhando para aqui, temos INSTAL MAT GUI CENTOS, portanto, Graphical User Interface, podemos ver, esta vai ser, então, o MAT, portanto, existem outros, mas aquilo que necessitamos fazer, é seguir estes tutoriais, portanto, vamos instalar o APL RELEASE, que vai ser feito agora, vamos fazer o GRUP INSTAL, para instalarmos o GUI, e depois o MAT DESKTOP, e a partir deste momento, temos o MAT DESKTOP instalado, precisamos só, depois de fazer aqui uns tweaks, uma vez que estamos a utilizar o SYSTEM 5, o SYSTEM D, aliás, para que ele considerar como target, inicialmente, como Graphical Target, a utilização deste MAT, portanto, criar aqui um simbólico link, que ele vai criar, e a partir daí, temos depois o MAT instalado, portanto, uma das grandes vantagens, então, da instalação, de Linux, é que temos, muita informação, extremamente rápida, e com qualidade, para nos auxiliar, naquilo que estamos a fazer, vamos voltar aqui novamente, aqui ao Centros, ele está quase, está agora ali no, no kernel, já baixou para 300 capas, deve estar a apanhar a chuva, pela frente, e o vento, não é? e então, não consegue, está a instalar já o SLinux, também, o kernel, e, só mais um bocadinho, portanto, isto é um local, onde a internet, é um bocadinho mais rápida, isto demora muito menos tempo, só mais um bocadinho, não, just a minute, e just a minute, e, just a minute, ok, 89,91, bom, ele agora está nos últimos pacotes, que serão então, do kernel, ou WPA Supplicant, que entram para, fazer a configuração, de placas de rede wireless, queríamos achar, agora isto está quase, temos o systemd, o kernel, estas coisas, está quase, é da chuva, sabem, os, os, os bits agora, escorregam no cabo, batem, nas fichas, quando vão entrar, nos switches, e nos routers, sofrem, alguns, entorces, e não chegam tão cedo, ao seu destino, quando há muita chuva, portanto, as coisas escorregam, só mais um bocadinho, este é realmente o maior, tem 618 MB, as coisas escorregas, queria só fazer isto, não saia do seu lugar, isto está quase, isto está quase, não saia do seu lugar, beba mais qualquer coisa, até porque está, está frio, quer dizer, hoje, está frio e chuva, não é? Pode estar a beber isto, depois quando tiver calor, nesse caso, beba mais um refresco, e isto está a dizer, pronto, nestas situações, é conveniente, comprar, um boião, um tupperware, de internet, e ligamos diretamente, ao computador, isto fica mais rápido, não é? Compram, aí vendes-se por atacado, ali nas superfícies comerciais, internet, por atacado, e, ou depois, a malta liga ao computador, isto é, no instante. Bom, eu estou realmente a brincar, mas é possível, nós termos um repositório, do Centros, e como também, de outras distribuições, dentro da empresa, e portanto, isso muitas das vezes, é uma solução, mais prática, e mais eficiente, e também, obviamente, mais segura, para a instalação, não temos aqui, mas, vou considerar, começar a criar, um repositório, com o Centros, e também, com o Debian, só mais um bocadinho, agora está a subir, agora está a subir, já baixou, opa, os últimos pacotes, ainda temos aqui, o Estimated Time for Arrival, o ETA, o ETA, mas entretanto, felizmente, já desapareceu, este grupo turista, não é? dos ETA, só mais um bocadinho, vamos contar uma anodota, era uma vez, um cão, que tinha, três patas, foi fazer xixi, caiu, pode não cair para o lado, pode cair para cima, não é? Não vê alguém cair para cima, para cima de alguma coisa, portanto, resumindo, concluindo, e, baralhando, equilibre-se, quando, estiver a fazer necessidades, isto não sai daqui, não sei o que é que eu ia te dizer, e agora está aumentado isto, 80, 80, calma, 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 faltam dois minutos, enquanto falo de dois minutos, mas agora não posso mexer na internet, senão isto fica, fica, fica rápido, é, isto não tem piada, se eu parar aqui o vídeo, só preciso fazer mais uma operação, para ver o que é que acontece, um minuto e vinte e oito, é assim, há alguma internet, estão a ver, há alguma internet que, ah, e agora duzentos, chegamos aos duzentos, ok, então eu vou contar, outra andata, ou talvez não, agora não me recordo mais nenhuma andata, que possa contar, com os bits e os bytes, ah, não sei o byte e o bit, bom, duzentos e vinte, isto agora está melhor, é na parte final, com que velocidade é que vocês estão agora, a fazer download? Quanto? quatrocentos, vocês devem ter uns conectos aí, com o pessoal da internet, não? Ah, estou para isto, é, vocês têm quatrocentos, é falta de respeito, então, oitocentos, oitocentos capas, opa, vocês devem ter uns conectos aí especiais, um giga, está bem, é, acabou de instalar, agora vamos fazer o pedido, silêncio, atenção, ainda estamos em sessão, 183 pacotes, vamos ver agora, é este, é este delay todo, quanto tempo, dois segundos, três minutos, delay, network manager, a voz está um bocado metálica, não é? Está robótica, olha o robô, é para a menina, para a menina, olha, e pronto, bom, finalmente, depois de instalarmos o pacote, o que é que necessitamos fazer, a seguir, portanto, após termos feito isto, vai ser necessário, fazer o reboot ao sistema, mas e entretanto, aproveitamos já, para instalar o pacote do, do Apple release, portanto, o mirror, para o Apple release, depois vamos reiniciar, eu vou parar o vídeo, e depois começamos, vou ver o que é que se passa aqui com o robô, e depois vamos então, fazer o resto, só um bocadinho, é, eu paro já aqui o vídeo, isto não, é, pronto, ok, portanto, acabamos então de instalar, este pacote, e agora vamos só instalar, yam-y, install, Apple, release, ok, e, ele instala, então, este pacote, e, convém agora, reiniciarmos o sistema, portanto, eu vou reiniciar, vou parar aqui o vídeo, vou começar um novo, portanto, podemos então, fazer o sync, para sincronizar, algumas ligações, algumas coisas, estejam, abertas, 5 reboot, vou parar o vídeo, e depois já arrancamos, ok, só aqui, onde é que está o OBS, está aqui, e aí, e aí, e aí,